brilhar é ter coragem e abrir espaço para todas inovação avon para você brilhar neste natal batom ultra perolado quatro mil pérolas em uma passada show glow duo sombra dois em um cores intensas realce metálico nova coleção kira brilho você radiante o natal que tem a nossa cara é estar junto com quem faz a diferença avon beleza que a sua cara